Música A gente vai sair dessa residência aqui no dia 14 de novembro de 2010 Tem que correr na cidade de Salta e quase todos os bairros E também deu um apoio a Folha de Reis da cidade de Itu A chegada dessa folha foi na igreja São Francisco de Assis Lá na rua Rui Barbosa Próximo a rodoviária de salto No dia 6 Uma grande chegada Com a missa italiana Com um evento muito lindo Só quem esteve lá pode falar Então agradecemos A todos esses furiões Essa equipe de violeiros E mestres de furia Que debaixo de chuva e sol A gente andou fazendo Esses eventos pela cidade de salto Então todos estão De parabéns E agradecemos a todos os colaboradores Aqui inclusive a casa Do Sr. Joaquim Que também faz parte dessa turiã Música 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 Tanto leito aqui!